Olá, olá, pessoal! Começando mais um vídeo Drops aqui no QG Onigiri, novamente, com a presença do nosso querido Gabriel Saúl, para comentar todas as novidades e notícias aqui da página e do site Capitão Onigiri. Vou começar o Drops de hoje falando sobre dois projetos que estão no Catarse, são projetos que apareceram lá no inbox do Capitão Onigiri, e o Capitão vai dar uma força. Um dos projetos é o livro Sweet Witches, que é um livro de receita, ilustrado pela Yukie, vocês lembram dela aqui no Galeria Onigiri? Ah, a Yukie que está ilustrando? A Yukie está participando, são várias ilustradoras fazendo. Cada receita de doce vai ter uma bruxa ali ilustrando essa receita, um livro muito bonitinho. O link para vocês participarem do Catarse está aqui embaixo, é um projeto sensacional, muito fofo. A Yukie, ela ilustrou o nosso marca página de Your Name, vocês lembram? O trabalho dela é sensacional. E vocês precisam dar uma olhadinha no livro Sweet Witches, que é muito bonitinho. Também quero falar para vocês do lançamento do Estúdio Armon. O Estúdio Armon é um estúdio independente de quadrinhos, e ele está para lançar um compilado de nove histórias, todos eles em mangá, são histórias bem interessantes. Eu quero dar destaque para Bracuman, que é uma versão brasileira, uma paródia brasileira de Bracuman. Conta a história de um artista brasileiro que está tentando ganhar vida com qualquer coisa. É o jeitinho brasileiro de fazer história, de inventar coisa, eu achei sensacional. Ficou muito a cara do brasileiro. E também achei um destaque nesse livro, das nove histórias, teremos um Yaoi de suspense policial, e um Yuri, ambientado num mundo fantasioso. O Estúdio Armon, eles abriram espaço para o Yaoi e para o Yuri, são nove artistas, nove histórias sensacionais. O link está aqui embaixo para vocês participarem do Catarse e conhecerem mais a respeito desse livro, que é sensacional. Vamos agora para os nossos recebidos, que não são poucos, chegou bastante coisa. Vamos começar por onde? Vamos começar pelos menores, vai, pega os menores aí. Vamos lá, vamos começar pela New Pop, que foram só três, os três lançamentos do mês passado, né, nós já estamos em outubro. Vale lembrar que esse Drops, ele deu uma atrasada, porque o trabalho está engolindo a gente. E eu continuo louco de trabalhar, não tenho tempo para nada, eu só fico cada vez mais cansado. Mas enfim, vamos lá. Chegou a novel de Napping Princess. Lembrando que é volume único, é só isso aqui, acabou. 26,90. Lua Over the Wall, a novel, 29,90. Gente, é um livro, mas o original é um filme. E eu já assisti o filme, o filme é maravilhoso. É dirigido pelo Massac Yuasa, que é um dos melhores diretores, assim, da atualidade, que é o cara que fez o Devil May Crying Baby. O cara é, ó, maravilhoso, recomendadíssimo o filme, e se o filme é legal, o roteiro é dele, então também deve ser legal. Pode ser que a novel seja tão boa. Eu acredito que seja bem legal, tão bom quanto eu acho difícil. Acaba com o filme muito boa. Made in Abyss, volume 5, e esse aqui está saindo pelo preço de R$ 21,90. Pronto, agora vamos para The Gear, olha só. The Gear, chegou então a reimpressão do volume 4 de Magos Bride, que havia esgotado, e o lançamento Magos Bride, volume 6. Também já está disponível a pré-venda do volume 7. Exatamente, vai sair esse mês já, outubro, olha só. Por incrível que pareça, eles conseguiram emendar o lançamento, então já está disponível a pré-venda do volume 7 de Magos Bride. Beleza. E agora nós vamos para Panini. Não, JBC ainda. E agora nós vamos para a JBC, que chegou aqui então com várias dobradinhas, começando com dobradinha de Platinum End, volumes 9 e 10. Aviso, gatilho emocional no volume 10, hein? Gatilho emocional no volume 10, pelo preço de capa de R$ 17,90. Blue Exorcist, também dobradinha, volumes 21 e 22, também pelo preço de R$ 17,90. Passando na metade. Lost Canvas, edição especial, volumes 12 e 13, pelo preço de R$ 25,90. E, chegamos no volume 3. Volume 3, pelo preço de R$ 44,90. O volume 4, o volume 6 e o volume 7 estão disponíveis no site pelo preço de capa de R$ 27,90. Como o volume 7 é pré-venda, ele tem 5% de desconto. Vamos agora para a Panini, que tem bastante. Ai, meu Deus do céu. É muita coisa. Vamos lá, vai. Vamos, vamos lá. Primeiro só leva. Panini, então. Dr. Slump, volume 14, pelo preço de R$ 15,90. Consegui uma reposição de ataque dos tans, volume 22, muita gente está procurando. Esse aqui é um estoque que eu consegui aí na cagada. Estou vendendo por R$ 18,90, tem muita gente precisando. Também chegou o game, jogo proibido, pelo preço de R$ 22,90. Tanya. Tanya The Evil, volume 3, R$ 21,90. Sem saída, volume 4, R$ 22,90. Seguimos para Dragon Ball, edição definitiva, pelo preço de R$ 22,90. R$ 64,90. Essa aqui é a minha, já vou pegar. Essa é a sua já. Outros dois que também são meus, então a gente vai aqui mostrar e eu já vou pegar de novo pra mim. Dragon Ball Super, volume 7, pelo preço de R$ 21,90. E Boruto também, volume 7, R$ 22,90. Esse aqui vai sair o 9 no Japão, isso aqui já está encostado. Então, talvez o 8 demore um pouquinho mais e já fica o aviso. Isso aqui vai começar a demorar pra sair. Essa capa é bem bonita, eu gostei bastante. Eu gosto dessa capa, eu não gosto do mangá inteiro, de qualquer coisa. É isso aí. Vamos então para o volume 12 de Mob Cycle, pelo preço de R$ 19,90. Radiant, volume 4, R$ 22,90. Vogue Stray Dogs, volume 5, R$ 22,90. Slendunk, volume 18, R$ 20,90. Depois ReZero, capítulo 2, Uma Semana na Mansão, volume 1, pelo preço de R$ 22,90. Moriart, volume 2, esse azul lindo, 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 né? Pelo preço de R$ 22,90 também. E o último? O último volume de Bestiários, terminamos a coleção, então, pelo preço também de R$ 22,90. Eu vou deixar esse aqui por último, então vamos para esse aqui. Deixa esse por último. Temos aqui também Tóquio Gourê, volume 12, por R$ 18,90. Surf of the End, 15, R$ 15,90. E unem a Pensão Assombrada, volume 4, R$ 24,90. Granblue Fantasy, volume 2, R$ 22,90. E Black Clover, volume 8, por R$ 21,90. Agora o que as pessoas mais esperavam, sem dúvidas. O que elas mais esperavam, chegaram, então, as reimpressões de The Promised Neverland. A reimpressão, no caso, foi do 1 ao 5. Algumas pessoas compraram do 1 ao 7 comigo, mas o 6 e o 7, eles ainda possuem estoque, então eles foram encomendados normalmente. Agora, ah, eles possuem estoque tudo. Então não foi, agora eles possuem estoque. A coleção inteira, em breve, sai a segunda temporada do anime, já semana que vem. Sim, em janeiro. Em janeiro, em janeiro, em janeiro. Eu não entendi a semana que vem, mas enfim. Em janeiro, então, já chega a segunda temporada do anime, isso aqui vai bombar novamente. Ainda tem alguns volumes disponíveis lá no site, aproveitem e façam a pré-venda de vocês. Muitos, mas muitos recebidos aqui no nosso escritório, da loja Capitão Nigiri. E deixa eu comentar agora com vocês a respeito da Quest Nigiri. Eu relancei a Quest Nigiri, inclusive eu reaproveitei a ilustração porque eu paguei o ilustrador. Muita gente falou que não tinha visto, né? Então eu falei, vou fazer um novo esquema aí. Então é a Quest Nigiri 2.0. É uma brincadeira. Na verdade, são os desafios que eu já fazia no Instagram do Capitão Nigiri, mas agora eu dei outra cara, dei um outro funcionamento. Funcionou bem mais, hein? Funcionou bem melhor, ficou bem mais claro. Então é um joguinho lá no Instagram do Capitão Nigiri nos Stores pra vocês participarem e ganhar cupons de desconto cumulativos. Se vocês participarem de todas as Quests durante o mês inteiro de outubro, no final do mês vocês ganham um cupom válido para pré-vendas. Que é bom. Certo? Então participem da Quest do Capitão Nigiri. Em seguida, deixa eu avisar vocês do concurso cultural de outubro. Já tá disponível mais um concurso pra escolher o novo avatar aqui da nossa página do Facebook. E também que vai aparecer lá no nosso feed do Capitão Nigiri. E vai ganhar um mangazinho. Também postei a pilha dos mangás que estão de prêmio. Tá lá nos stories do Capitão Nigiri em destaque. É bastante coisa. Concurso cultural é um dos melhores quadros aqui do Capitão Nigiri. O pessoal adora e eu também adoro. Participe no concurso cultural. Mande a sua versão do Capitão Nigiri. Pode me desenhar também. Pode desenhar o Saúl. Mas tem que ter o Capitão Nigiri. Sim, tem que ter o Capitão Nigiri. Tem que ter o Capitão Nigiri. Deixa eu avisar vocês que nós estamos sorteando algumas coisinhas muito legais. Isso mesmo. Eu estou fazendo em parceria com diversas outras páginas no Instagram. Eu fiz ali um time... Um mashup. Um mashup com várias páginas de nerd, de jetaquiz e tudo mais. Quem quisesse participar então do sorteio de The Promised Neverland Vol. 1 e 2. Até o momento eu já tenho seis páginas participando. É mashup mesmo? Não sei se é minha chave. Eu também não sei. Mas enfim, já tenho seis páginas participando. Ou seja, são seis sorteios diferentes de The Promised Neverland Vol. 1 e 2. Então você tem muitas chances de ganhar esse mangá. No caso eu já publiquei três páginas que estão participando lá nos stories do Capitão Nigiri. Entra lá. Eu vou publicar frequentemente para o pessoal lembrar. Sim. Vocês vão lá no feed dessas páginas que são parceiras do Capitão Nigiri. Vêem como funciona aí o sorteio. E vocês concorrem a esta maravilha. Gente, não ganhar isso aqui tem que ser muito azarado. Porque são seis sorteios e você pode participar quantas vezes quiser em cada sorteio. Tá uma loucura. Não tem que ser muito azarado não. Eu sei como é que é não ganhar sorteio, gente. Você é azarado? Eu não ganho sorteio, velho. Você não ganha sorteio? Eu nunca ganho sorteio. Aí você se sente um bosta, né? Não, não sinto bosta. Só me sinto um cara sem sorte para sorteios. Sorteio de Neverland. Gente, deixa eu avisar também que já está disponível a pré-venda de Sakura Cardcaptor Clear Card. Finalmente, né? E temos um brinde exclusivasso. Que são quatro adesivos exclusivos e originalíssimos do projeto All My Pudding. All My Pudding é um grupo de ilustradoras que fez uma parceria aqui com o Capitão Nigiri. Elas vendem bottons, adesivos, chaveiros com as artes originais delas. Uma das ilustradoras do All My Pudding é a Yukie. Aí a Yukie está ali, ó, parcerona do Capitão Nigiri. Fez marca-página, participou do Galeria Unigiri. Agora ela está aí no All My Pudding. E o Yukie, ó... A gente escrevia no mesmo site. Muito obrigado, querida. Vocês escreviam no mesmo site, né? A gente escrevia no Shunana. Vocês trabalhavam no Shunana. Que bacana. E eu vou tatuar uma plantinha que ela desenhou. Ela tem no portfólio uma planta que eu vou tatuar ainda. Mas enfim, já está disponível então a pré-venda de Sakura Cardcaptor Clear Card. A JBC já andou anunciando que já chegou da gráfica. A gente acabou de ver aqui nos stories. Já chegou na gráfica. Então logo, logo, chega aqui no Capitão Nigiri. E teremos vídeo análise de qualidade. Ah, é bom falar. Pra quem estava com dúvida... Sakura Cardcaptor... E pra quem estava com dúvida, é bom falar que Sakura Cardcaptor Clear Card é uma sequência direta. Direta. Acabou o mangá original. Começa o Clear Card. Tem um espacinho ali de tempo, porque pra quem leu já sabe o que acontece no final. Eu acho que não é spoiler que o Shoran se muda, né? Shoran, Shaoran, Li, como você quiser falar, a escolha de vocês. E é isso. É ele voltando. E novas aventuras, novas cartas. E pra quem gosta de Sakura, é maravilhoso. Eu que amo Sakura. É muito bom, né? É maravilhoso escrever os personagens. Por mais que tenha coisas muito desnecessárias, como o Clamp sempre faz. Como a Clamp sempre faz alguma coisinha ali. Mas o desenho é... Sensacional. Maravilhoso. Sensacional. Vamos agora para os checklists das editoras. Eu sei que são os checklists de setembro e mês, né, gente? Acontece. Vídeos atrasam. Aqui, então, da editora Panini, nós vamos começar com Ataque dos Tãs, volume 17, que é o último volume da coleção. Acabou. Segundo volume, The Atelier of Witch Hat, com a Agathe na capa. Maravilhosa. Quarto volume, de Best Stars, novamente com o Legoshi na capa. Black Clover, volume 8, que já chegou. Doutor Slam, 14, também já chegou. Caçando Dragões, volume 2. Fire Force, volume 8. Food Wars, volume 5. Game, jogo proibido, volume 2. Golden Kamui, volume 3, que tá com uma capa linda, linda, linda. Essa capa é maravilhosa. Granblue Fantasy, volume 2, também já chegou. Chegou, George Desert Adventure, parte 3, Stardust, Crusaders, volume 1. Finalmente. Finalmente. A energia como tá? Finalmente. Eu queria que chegasse logo na parte 4, porque eu parei de ler o anime. É, a parte 4 é a minha favorita. E falam, e lá no Japão é muito mais famoso, né? É, não é mais famoso, não sei se é mais famoso, mas o público ama muito. Tem uma série que chama Ore My Jump, alguma coisa assim. Que é um dorama, onde cada episódio é focado em um mangá da Shonen Jump. E é tipo, em um bar, onde só tem fã da Jump. E quando eles falaram de Jojo, o episódio é focado em Jojo da parte 4. Diamond is Unbreakable. Legal, cara. Volume 12 de M.O.B. também chegou. Moriart, volume 2. Darutogold, volume 51. Noragami, volume 20. Radian, 4. Re-Zero, capítulo 2, Uma Noite na Mansão, volume 1 também. Já chegou. Sem saída, 4. Sword Art Online, Phantom Bullet, volume 2. A gente regravou isso aqui já umas 4 vezes. Tokyo Ghoul, volume 12. Vampire Night, Memories, volume 2. E Yuna e a Pensão Assombrada, volume 4, que também já tá aqui. Da editora New Pop, JBC. Então, já chegaram todos os produtos do Checklist. Então, não tem porquê, né? O dia setembro, né, gente? O dia setembro, a gente tá se organizando ainda pra fazer. O dia setembro, a gente vai gravar no sábado que vem. Eu acho que vamos ver. É, vai ser gravado. É, por favor, venha no sábado. Por favor, venha no sábado. Não dá certo de noite. Sábado que vem é uma festa. É aniversário dele, gente. Sábado que vem. Não é ainda. Não é? Não, é dia 10, mano. Mas aí as festas vão ser antes? Não, é depois, velho. Dia 12. É. Você não vai contar se não. Mas enfim, gente, sábado. E agora nós vamos para o giro de notícias com o nosso queridão aqui. Começando com Edens Zero, volumes 4 e 5 vão ter reajuste. Vai aumentar um realzinho. Poxa, vida. Então é a vida, gente. Vai de R$23,90 para R$24,90. Inclusive, sai esse mês de outubro os volumes. E é... Eu sei que é triste, mas é a realidade. Outra coisa importante é que One Punch Man, a partir do volume 19, não se sabe se é todos, mas sabemos que no volume 19 vai vir com sobrecapa. É, pois é. As novas edições, para quem não sabe, as novas edições lá do mercado japonês, a parada é que a sobrecapa, quando você coloca ela para cima e aí fica a capa, a sobrecapa dá uma continuação na imagem. Essa é a parada. Então é isso. Se eu esqueci que tinha o microfone, espero que as pessoas não queiram me matar depois que isso for ao ar. Então vamos lá. Vai ter um live action de Neverland, japonês, em 2020. Não, não é live action, é teatro. Não, é live action. É? É live action. De Promise and Neverland, em 2020. É japonês, tá? Antes que as pessoas se perguntem de qual país. Last Order, volume 5 e 6, esse mês? Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, mas não tô. Demorou um pouquinho, Given vai ter um filme? Yay, Given, vai terminar de assistir hoje. Eu tô no episódio 9. Maravilhoso. Ah, você tá no 9? O 10 é o momento. Teve beijo. Teve beijo, mas o 10 é o momento. O 10 é o show. O 10 é o momento. O 10 é o melhor episódio. O 10 é louco demais. Eu quero ver beijo. Não, é, mas quem assiste Given quer ver beijo dos caras, não quer? Lógico. Com certeza. Maravilhoso. Inclusive, é um dos melhores animes do ano. Sendo sincero, é bom mesmo. Só não é um dos melhores da animação. É, de novo, a gente não vai ter essa discussão aqui em vídeo, não. Mas tudo bem, eu entendo. Pronto, vamos pro que eu acho que a galera quer ouvir a gente falar. A JBC anunciou 4 títulos, cara. 4 títulos? Caraca, isso é coisa pra caramba, eu vi. Você viu? Então vamos começar com aquele que a galera tava mais pedindo. Que é claro, Vigilante, Boku no Hero Academia, Illegals. Que eu chuto que aqui no Brasil vai ser chamada de... Eles vão colocar Boku no Hero, uma Hero Academia no começo, que eu acho que é o mais sensato. Sim. Mas vamos ver, é uma série spin-off, obviamente, da série principal, que tá em andamento no Japão, com 7 volumes. Então é longo, é longuinho, 7 volumes já é razoável. E é no passado, ela se passa no passado. Vai abordar outros personagens que a gente já conhece, mas parece que o foco é em personagens novos. Legal. Eu não tenho tanta noção, não li, mas estou bastante interessado. Agora o outro é o mangá de Overlord, cara. As pessoas estavam querendo muito Overlord, mas a gente sabe que a maioria do público lê mais mangá do que novel. Será que a novel vendeu bem? Então, eu acredito que sim, porque é uma das mais pedidas aqui no Brasil. Então eu acredito que deve ter vendido bem, por mais que o preço seja elevado, mas o material condiz com o valor, né? Mas o mangá eu acredito que vai dar mais certo, porque o público brasileiro gosta mais de ir. E na verdade, acho que no geral, consome mais mangá do que livro. Tipo, novel, no caso. Chutamos. Chutamos. Agora, esse aqui que foi, realmente, eu nem acreditei, eu já conhecia, não imaginava que chegaria no Brasil em algum momento, que é Aiso, vou ler, tá, gente? Porque, olha isso. I sold my life for 10... Nossa. I sold my life for 10.000 years per year. Muito obrigado. Agora, só em japonês, eu consigo. Jumio, Wokaitote, Morata, Ichinem Nitsuki, Ichimanende. Esse é meu garoto. Treinando aí, gente. Valeu, obrigado. Tô treinando. É, que é um mangá em 3 volumes, completinho, já acabou. E é fechado, né, gente? 3 volumes, acho que é bom. Curtinho. E o outro, que já é um caso meio estranho, é o Gunsmith Cat Burst, que é completo em 5 volumes. Esse é a parada. Gunsmith Cat, o primeiro mangá é de, se não me engano, 97. O primeiro. Que tem, eu acho que, 7 volumes. A JBC vai lançar diretamente a sequência. Caraca. Que é de 2004, alguma coisa assim. E tem 5 volumes. O que é muito estranho, porque ele é sequência. Sim. A editora falou que não precisa, né, ler os anteriores e que o traço é mais atual. Foi alguma coisa nessa pegada, não são as palavras corretas. Mas eu acho mesmo assim muito estranho eles trazerem uma sequência. O Gunsmith teve uma série anime, não lembro se é OVA, acho que é série OVA. Que fez um certo sucesso aí, teve em revistas publicadas no Brasil, sabe? Aquela, tipo, tipo herói. É isso, é um mangá completo em volumes e eu não sei porque que ele tá sendo lançado no Brasil. Em novembro começa a ser publicado o Spin-Off de Fairy Tail Blue Mistral. Que vai ser completo em 4 volumes. Que vai ser no formato 3,2 por 20 e centímetros. É, quase eu ia aumentar, eu ia falar 21, 22, é 20 centímetros. No papel Ulex Cream, como todos os lançamentos deles têm sido atualmente, né? Ao preço de R$ 22,90. E é isso. Começa em novembro. E provavelmente eles devem lançar os dois primeiros de uma vez só, né? Como eles têm feito. Então deve terminar em duas levels. Legal. Bom, é isso, é... Não tenho muita esperança porque eu não aguento mais Fairy Tail. Né? É, mas... É verdade. E também eu acho que é legal falar que o quinto databook de One Piece... Tá chegando. Tá chegando. O Deep Blue. O Deep Blue vai sair mês que vem. Nesse caso, eu acho que no caso, seria esse mês, né? O mês de outubro é novembro. E vai sair ao preço de R$ 29,90. E vale lembrar, falando em lançamentos ainda da editora JBC, Sakura Wars voltou. Do nada, depois de um tempão de anunciado, um silêncio a respeito... Depois de um silêncio a respeito dele, meu Deus do céu, Sakura Wars foi confirmado que terá uma edição 3 em 1. Isso aí. Vão reduzir a produção. Porque eles apelidaram de Trig, eu acho, se não me engano. Trig. É, Trig. Então, JBC prometendo bastante coisa aí pro nosso mercado. Então, é, é bom, você falou, em vez de nove... Sim. Três. Eu acho que é ok. Eu acho que pra esse mangá, tá bem. É que eles deram sorte, Sakura Wars ficou em evidência de novo porque vai ter um jogo. Com o character design, né? Design de personagens feito pelo Kubo. Ah, que legal. Do Bleach. Então, deu uma... Nossa, deve ter tomado bem. Deu um lado em vida. E esse foi mais um vídeo drops aqui no QGN Gear. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam, então, do quê? Do quê? Deixar o joinha, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as redes sociais. Participe do sorteio de Neverland, gente. Instagram do Capitão tá rolando muita coisa legal. Aproveitem também, vão lá ver o feed. O feed tá ó... Tá ó... Muita coisa. A cabinezinha que é um feed, minha gente. Nos vemos no próximo vídeo. Câmbio E. Desligo. Tchau. 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 Tchau.